Agora vamos lá, gente. Eu tô encantada com o que a gente vai ver agora. Falei que celebrar a Páscoa é algo muito especial e de fato é. A gente deve celebrar. A gente vai aprender a celebrar. Demonstrar carinho pelas pessoas da nossa casa, da nossa família. Carinho pelos nossos filhos, nosso marido, né? E carinho com Deus, com o momento que Ele proporciona pra gente. E a Páscoa é isso. A Páscoa precisa ser aconchegante, calorosa. A gente precisa demonstrar amor. Afinal de contas, a Páscoa é a maior prova do amor de Deus pro homem. E eu recebo agora a maravilhosa Andréia Gandalua. Que aliás, gente, ela aluga tudo que você precisa. Tudo, 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 tudo pra fazer aquela festa lindíssima. Presta atenção. Mesa posta. Você já sabe, passa na Gandalua. E ó, o bom é que a Andréia tá te dando umas dicas, assim. Todas. Ela vai te dando todas as dicas pra você arrasar. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Quanto tempo, né? Muito bom te ver. Eu tô adorando o convite. Muito bom te receber. Fico feliz da vida. E quando eu falei, gente, a Andréia vai fazer, eu já sabia que era algo deslumbrante. E você conseguiu fazer mais lindo do que eu imaginava. Olha, eu falo que a gente sempre tem que encantar. Seja quem for, né? A gente passa a vida encantando o marido, os filhos, os clientes, os colaboradores. E eu, você tava falando da Páscoa. Páscoa é ressurreição, né? É renovação. Então, eu falo, como o Natal a gente decora a casa, eu acho que Páscoa também merece uma linda mesa, merece a casa decorada, né? E aí eu falo assim, olha, você tem a opção de você usar as suas coisas e incrementar com os nossos coelhinhos ou alugar aquilo que você não tem. A Cláudia alugou comigo, né, Cláudia? Já, já. Algumas vezes, né? Não foi nem só uma vez. Porque hoje em dia, gente, eu acho que isso até é legal falar. A gente não tem mais os espaços que tinha, assim, antigamente, né, pra guardar tanta coisa. E não é sempre que a gente vai usar tanta coisa. Fica mais econômico e mais inteligente. Então, quando você tem a festa, quando você tem um evento, quando você tem um almoço que você quer caprichar, você aluga. E depois é uma tranquilidade que você só devolve em casa, nem lavar, nem guardar. E a Cláudia falou uma coisa, na época da pandemia, as pessoas descobriram esse prazer de sentar à mesa, de comemorar em casa, de fazer as festas intimistas, né? Então, a mesa posta virou não só um prazer, mas como um negócio. Porque tem muita gente hoje que ganha a vida montando as mesas postas pra aquelas pessoas. Como a Cláudia também trabalha muito, ó, você vai fazer uma festa, vai fazer um jantar, você já chega na sua casa com tudo pronto. E olha que legal, essa é uma dica pra você que fala assim, poxa, eu sei fazer isso, eu gosto, mas eu não tenho um acervo pra virar uma decoradora. Você vai, faz lá toda a sua captação lá com a Andréia, por exemplo, e você leva na casa da sua cliente. Não é isso? Isso mesmo. Aí você monta, deixa tudo prontinho, sua cliente chega, só vai usufruir ele dessa beleza. E é uma forma de ganhar dinheiro, viu, gente? Depois eu vou passar os contatos dela, porque também é uma parceirão, uma amiga, pra você ter assim, de pertinho, sabe, e realizar seus sonhos. É disso que a gente tá falando. Agora, eu vou tirar algumas dúvidas, tá, que eu acho que elas são bem importantes. Aqui eu tô vendo que você tem dois, três, vai, vamos contar coisas. Não, dois, né, que é um enfeite. Dois pratos que são estampados e diferentes. Sim. A gente pode misturar estampas? Então, pode. Até o seguinte, essa linha específica aqui de pratos, ela é uma linha que a gente fala decoração coordenada. Ela foi criada justamente pra isso, pra que você possa comprar vários e misturar. É uma linha realmente importada. E também o seguinte, eu tenho bulis lindos deles. E ele quer, assim, se quebrou a tampinha, você pode usar daquele outro. Então, assim, é pra você poder coordenar as estampas, misturar com o prato liso, com outra estampa. Não pode, eu falo assim, tem que ter o bom gosto, né, pra gente poder fazer isso. Mas pode sim, você pode coordenar. Fica muito chique. Semana passada vocês deram risada porque eu consegui quebrar uma xícara aqui ao vivo, né, tentando furar pra fazer o suporte lá da suculenta. Mas, de repente, você tem uma que tá quebrada, mas tem uma tampa que tá inteira, você pode usar a tampa inteira, faz o suporte pra suculenta que tá quebrada e vai brincando assim. Não, e até a questão do aluguel é justamente isso. Às vezes você tem um prato muito lindo, especial, e aí você não tem o suplá. Então, você pode alugar o suplá. Ou, às vezes, você tem só o prato de mesa e precisa do de sobremesa. Então, você pode alugar ali, que seja combinando, não vai ser igual, né? Então, você pode sim combinar aí as coisas, misturar as estampas. Até na roupa, hoje em dia, a gente pode fazer isso. Hoje em dia, a gente pode. A gente é tão bom, né? Essa coisa democrática da gente ter liberdade. Acho que a gente tem que abusar dessa história, sabe? De ter bastante liberdade pra fazer as coisas que a gente tem vontade. Mas fazer com capricho. Isso eu acho importante, né? Eu falo que seja a mesa do dia a dia. Você pode comer a comida mais básica ou trivial. Se você sentou numa mesa e tá bonito, vou fazer uma comemoração. É um bolinho pro meu filho e tal. Faça com capricho, né? Então, não precisa de você ter aquele acervo grande. A gente faz casamentos pra 500 pessoas. São aquelas megas festas. Mas o que eu gosto mesmo é disso daqui. Comemorar com as pessoas mais próximas e montar sempre uma mesa bonita. Que eu acho que demonstra também o capricho do anfitrião ao receber o convidado. Muito bem. Então, você tá ali... É o capricho do dia a dia, o carinho que a gente põe numa mesa dessa. Essa semana a gente recebeu o Fábio Arruda e a gente falou tanto disso, né? Porque o Fábio, ele é puro carinho. E aí, hoje a gente tem essas dicas aqui. Quer dizer, junta tudo, minha amiga. Porque a sua festa, a sua recepção vai ser um sucesso. E se você vai à casa de alguém, também é bom ficar atenta pra você aprender e ir com tranquilidade. Pra você ser também uma visita agradável, né? Não ficar tensa. Porque às vezes, por falta de conhecimento, a gente fica tensa, se fecha e a gente vai aprender algumas coisas aqui. Eu vou pedir, Andréia, pra você explicar a posição dos garfos, da faca, pra todo mundo saber montar, mas também saber usar quando for a uma festa. Ó, é assim. A gente fala que existe tudo você pode dar uma criatividade. As únicas coisas que a gente não pode sair é a regra da posição do garfo, da faca e dos copos. Então, a gente tem... E é fácil, gente. Porque também é o seguinte, você tem que começar de fora pra dentro. Então, você pensa sempre na comida. Por isso que o cliente, às vezes, chega lá e fala assim pra mim, eu quero alugar. Eu pergunto, o que você vai servir? Eu não consigo alugar sem ter essa interação. Ele fala, eu quero, vou servir uma torta. Qual que é o tamanho da torta? Aí eu pergunto pra ele, você vai servir já partida? Você precisa de uma espátula? Então, tudo tem o detalhe. E aqui na mesa posta, você começa sempre pensando naquilo que você vai servir primeiro. Aí eu vou servir uma sopinha. Então, você teria a colher primeiro. Aí eu vou servir uma salada primeiro. Então, se você vai servir a salada primeiro, os talheres acompanham o tamanho do prato. Então, se você tem uma salada que vai ser servida num prato de sobremesa, de entrada, ele tem que ser o talher menor. Ah, então, nesse caso, eu já posso olhar, já até imaginar que aqui vai ter uma saladinha que eu vou comer nesse prato. Nesse prato. Pode ser uma quixezinha, pode ser qualquer entrada, mas vai ter uma entrada, algum, pode ser uma, uma, um pãozinho ali com queijinho, que eu esqueci o nome agora. Uma brusqueta. Brusquetinha que você vai estar servindo. Então, você sabe. Igual ontem, a gente aprendeu um monte de coisinhas gostosas, tinha uma barquinha, lembra? Um barquetezinho, que também estava legal, que também pode ser uma entradinha. Uma entradinha. Aí a gente põe um pratinho de sobremesa em cima do prato principal. Em cima do prato principal. Então, e o talher vai acompanhar, tamanho do prato e tamanho do talher. O talher menor, que é o talher de sobremesa, vai ficar do lado de fora. Do lado de fora. Você vira e fala assim, ah, mas eu vou servir uma salada e depois eu vou servir uma carne. Aí, tem gente que gosta de servir salada em prato maior. Nesse caso, você precisa de trocar o prato. Você vai ter só um prato. Então, tudo depende assim, ó. O que está na mesa vai ditar, vai te contar o que vai ser servido. Então, é muito interessante porque a pessoa fala assim, nossa, eu não sei. Sabe sim. É só você bater na lógica aqui e você fala, já sei o que vai acontecer. A mesma coisa com a sobremesa. Se tem a colher e se tem um garfo, quer dizer que vai ter uma sobremesa com calda. Então, assim, ó. Tem uma sobremesa, talvez tem uma sobremesa que não vai precisar da colher. E se tem a colher, de repente tem um sorvete, um cremezinho. Então, tem um pavê que é mais molinho. Então, tem ali uma sobremesa que é mais cremosa. Então, é muito fácil. É só realmente você prestar atenção na posição. E aí, o que vai ser servido, você vai descobrir rapidinho. Perfeito. Aqui, os talheres de sobremesa. Eu tô vendo que tem a colher virada pra esquerda e o garfo virado pra direita. É sempre assim ou não? Sempre. O cabinho dele vai ficar pro lado do principal. Então, se eu tivesse uma sopa, a colher de sopa estaria aqui. O cabinho, então, da colher tá onde? Virado pra cá. O garfinho de sobremesa tá virado pra onde? Pro garfo principal. Então, é sempre o cabinho virado pra aquele lado. Se tivesse a faquinha, que aqui no Brasil a gente tem uma situação interessante. Os americanos, lá fora, eles não têm a faca de sobremesa. Eles não usam como a gente pra apoiar tanto a faca. E a sobremesa, quando vem, normalmente vem em pedacinhos que já se come. Não tem que cortar. Então, lá fora a gente não consegue comprar uma faca de sobremesa. Uma faca de sobremesa, olha que interessante. Isso é um hábito mais brasileiro. E a gente tem fruta aqui também, que a gente, às vezes, come bastante. E se eu tivesse, então, uma faquinha de sobremesa, ficaria aqui, virada pra lá? Virada pra lá. Tá. Uma coisa que eu aprendi com o próprio Fábio, falei dele agora, e eu nunca mais esqueci, é que é assim, tudo que é feminino é do lado direito. Inclusive, mulher, quando vai andar na rua com o marido, ela fica do lado direito e ele a protege, ficando do lado esquerdo. Aqui é a mesma coisa, né? Tudo que é feminino, faca, taça, colher, é do lado direito. Exatamente, isso mesmo. E tudo que é masculino, garfos, guardanapo. Guardanapo. O guardanapo tem uma situação legal, que ele, assim, ele sempre entra pra um lado e sai pro outro. Então, não existe aquela coisa. Então, ele entra por aqui e sai pela direita. Quando você coloca ali, quer dizer que se o garçom ver, ele já pode tirar, que você já encerrou ali. Porque ele vem pro colo, no caso do guardanapo de pano, você vai colocar ele no colo, pra ele ficar ali no seu colo bonitinho. O Fábio deve ter mostrado aqui, você limpa sempre com a parte interna, pra você não ficar mostrando a parte suja. Então, ele entra pra um lado e sai pro outro. O talher, gente, não tem aquela história de posição de talher, pra você poder comunicar, já acabei e tal. Mas o ideal, quando você termina uma refeição, é sempre deixar os talheres do lado de cá, também na saída. Olha que engraçado, né? Entrada e saída. Não só a gente tem o feminino e o masculino, mas a gente tem. Serve-se pela direita, pela esquerda, sai pela direita. E aí, se você for pensar, é um fluxo muito interessante da mesa. Quando você faz isso, é fácil você entrar e sair, entrar e sair, se servir assim. Então, quando você tem um garçom, você vai falar, mas por que disso? A etiqueta tem uma lógica. Não é uma frescura. Não é uma frescura. E a gente estava falando da questão também da gente trabalhar. É muito importante quando você trabalha, que você senta numa mesa e você sabe se portar, você conhece. Você não fica, o que você falou, embaraçada, com medo de comer, né? Você consegue fazer uma boa reunião ali, usar todos os talheres, porque você sabe qual que é a posição dela. Exatamente. E nem só no trabalho. Quantas e quantas vezes a gente, por falta do conhecimento, fica fechado, se tranca, fica com timidez. Então, por isso é que eu gosto de todas as pautas, porque eu acho que elas agregam sempre valor à nossa vida. O conhecimento é tudo. O conhecimento liberta. E você aprender a posição de cada item a uma mesa é maravilhoso, é libertador. Agora, gente, eu tô aqui, eu quero olhar de frente, porque eu tô apaixonada. Olha que coisa mais linda. Esses coelhos são da onde, hein? Eles não são daqui, né? Na realidade, assim, ó. Eu faço um garimpo muito grande pra manter uma coradoria muito boa, pra manter o meu acervo sempre diferenciado. Então, uma das coisas que eu quis trazer pro mercado é ter peças diferentes. Esses coelhos eu compro em portadoras, né? Que trazem de fora. E eu até brinco, porque as pessoas falam assim, me vende. Eu ainda tô vivendo a fase do apego aos filhos, porque eu amo essa parte da Páscoa, né? Eu adoro essa coisa do chocolate. Eu acho que é uma época alegre, né? Apesar de ter, assim, uma coisa religiosa, mas é uma alegria a gente poder reunir a família. Mas a religião é alegre, é o que eu falo, né? Se a gente tem e tá celebrando a ressurreição, tem coisa mais alegre do que isso? Se a gente ter um Cristo vivo, isso é maravilhoso. Andréia, amei te receber. Eu que amei. Meus parabéns, que trabalho lindo, né? E agora, com todas as dicas, você já anota aí e segue. No Insta, no Face, no YouTube, é Gandalua, tá? Gandalua. E capricha na casa decorada. Capricha. Depois manda foto, marca a gente lá. O WhatsApp é o 11995889141. 11995889141. E o site é Gandalua.com.br. Muito bom te ver. Obrigada. Eu que saudades. Eu também.